Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Alguerri e esse é o canal Já Contei hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês E a Renata Mães publicou no seu Instagram, Snapchat e Insta Stories o motivo dela não ter postado vídeos no seu canal Ela disse que está se dedicando ao seu projeto Makeup Academy onde ela vai fazendo várias gravações com a sua equipe aqui no Brasil e por isso ela não teve tempo pra postar no canal Ela disse também que deixar o canal sem conteúdo é uma das coisas que deixa ela mais chateada mas assim que der ela vai voltar com tudo e vai fazer aí 30 dias direto de Paranauê E a Nina Secrets comprou as suas alianças de noivado junto com o seu namorado Guilherme Ela postou uma foto das alianças no Insta e também fez um vlog do dia que ela comprou as alianças Elas foram compradas naquela joalheria chiquérrima chamada Heister É Heister? Acho que é Heister? Não sei, não compro lá Acho que o nome é Heister? Não tenho certeza E a Kéfera fez vários snaps com o seu irmão mais novo que tem mais ou menos 12 anos Mas o que chamou a atenção foi que ela não mostrou o rosto dele em nenhum dos snaps E a Bruna Tavares alcançou a marca de um milhão de inscritos no YouTube E ela fez uma postagem agradecendo todos os seus seguidores no Instagram E principalmente aqueles que fizeram campanha Ela disse que ela não fez a campanha aí pra chegar a um milhão de inscritos Porque ela falou que sabe que o seu trabalho vai muito além dos números Mas agradeceu imensamente quem ajudou ela a conquistar essa marca E sorteou pras 50 primeiras pessoas que parabenizaram ela produtos da sua linha de maquiagem E o Gusto apostou no Snap a foto do seu violão Dizendo que estava compondo e que está pensando em voltar com a sua banda Ele era um vocalista? Não sei, alguém sabe? Fala aqui nos comentários Mas vai ser muito legal ver o Gusto atacando aí de músico E os últimos vídeos da Thais e Valver estão rodeados de muita polêmica Ela postou um vídeo falando que pediu demissão do seu emprego como professora Pra se dedicar exclusivamente ao blog e canal Mas todo mundo queria saber Era sobre o filho que o seu marido teve Antes de começar a namorar, casar, enfim, com ela Tudo isso aconteceu depois dele ter postado uma foto com o menino Dando os parabéns pelo aniversário dele O que chamou a atenção das suas seguidoras foi que ela nunca tocou nesse assunto Nunca mencionou que o marido dela tinha um filho Em resposta a todos esses questionamentos, ela disse o seguinte Acho que isso é um assunto dele Não tenho direito de expor uma situação que envolve outras pessoas Posso até me prejudicar ou mesmo prejudicar outras pessoas com isso Então acredito que o melhor a fazer é me calar Deixando o tempo trazer as respostas que vocês querem Após esse vídeo, ela publicou um outro vídeo Que era um vlog mostrando comprinhas Onde a sua filha Luna aparece E no vídeo tiveram muitas perguntas e muitos comentários Da forma como a Luna se porta e fala Dizendo que seria infantil demais pra idade dela E até mesmo que a filha dela seria muito mimada E por isso se comportava daquela forma Ela respondeu a todos esses comentários dizendo o seguinte A Luna não tem nenhum problema com a fala Ela não precisa de nenhum médico especialista Ela fala certinho quando quer Ocorre que em alguns momentos específicos Ela fala de maneira mais dengosa Querendo voltar a ser bebê Coisas de criança criada sozinha Sem irmãos ou primos por perto Nada demais Super normal E na hora certa Passa E a Ana Liza Que tem um canal aqui no Youtube Com mais de um milhão de inscritos Fez uma paródia com a música do Justin Bieber Onde ela dança aí com pijama de unicórnio No Canadá Com muito Mas muito Frio Ela falou no início da paródia Que passou muito frio pra gravar Aquela paródia E disse inclusive Que se o vídeo batesse o recorde de likes Ela liberaria outra paródia Que ela já tem gravada E que é de funk E a Lu chata de galocha Fez um snap explicando e dizendo aí Que ela possivelmente vai estar ausente Nos próximos momentos Porque ela fez uma cirurgia Pra correção do seu nariz E também trocou as suas próteses mamárias Trocou o silicone Que ela já tinha colocado Há oito anos atrás Todas as seguidoras Elogiaram muito A transparência dela E de ter vindo contar De forma tão natural E sendo muito sincera Com todas as suas leitoras Eu sou fã Assumida Da Lu chata de galocha Adoro ela Adoro E vocês sabem Aquelas propagandas De perfume Que a gente nunca entende Absolutamente nada Quando a gente fala Gente Eu digo eu Não sei vocês Mas eu nunca entendo Absolutamente nada Do que quer dizer Aquelas propagandas Que na minha opinião São extremamente psicodélicas Loucas Doidas Enfim A Alessandra Do canal Depois dos 40 Fez uma série de vídeos Explicando e falando O que a fragrância Tem a ver Com a publicidade Do respectivo perfume Tá muito legal E vale a pena A visualização Porque daí Eu passei a entender Alguns comerciais Outros eu continuei Sem entender Coisa nenhuma Porque eu não entendi O que tem a ver com cheiro Não é mesmo? Não é mesmo Mas alguns Eu consegui entender E aí já fiquei mais tranquila E achei muito legal A ideia do vídeo Claro que o link Vocês encontram Aqui no box de descrição E a Luiza Acorce fez um vídeo Com seu amigo Diego Onde ela fala Sobre os bafões E verdades Do mundo Do Youtube Nesse vídeo Ela fala Que blogueiras muito grandes Seguem E logo em seguida Deixam de seguir Falaram também Que existem Empresas Especializadas Em ficar seguindo E seguindo pessoas Seguindo e seguindo pessoas Choquei Ela falou também De blogueiras Que compram Seguidores No Instagram E confessou Que uma blogueira Foi até o Instagram Dela Xingou ela E falou aí Mal dela Pra vários parceiros Tentando queimar A imagem dela O vídeo Tá super bacana E traz muitas Verdades Sobre o mundo Do Youtube É claro Que o link Vocês encontram Aqui no box De descrição Lu Você sabe Que a gente é uma pessoa O que? Uma pessoa curiosa Né? Então se você quiser Me mandar no direct Quem foi essa blogueira A gente ia gostar De saber aí, né? Ia ser bacana Que a gente é curioso Manda lá no direct E voltando a falar Na Thaís e Valber Ela fez um vídeo Com a sua família Contando quais são As metas Da família Valber Para 2017 No vídeo Ela fala Que nesse novo ano Pretende engravidar E dar uma irmãzinha A sua filha Luna Dentre as metas Também estão Deixar a casa Um local mais aconchegante E também viajar Para novos lugares E a atriz Thaís Fersosa Esposa do Michel Teló E pais da linda Melinda Fizeram um canal No Youtube A Thaís Fersosa Fez um canal No Youtube Falando sobre Suas descobertas E fazendo aí Uma série Sobre como ser mãe Na série Nasce uma mãe Ela conta Desde as suas primeiras Experiências Na gestação Até o nascimento Da sua filha O vídeo Foi extremamente Bem recebido Por todos os inscritos E o canal Já alcançou Mais de 120 mil Inscritos Em pouco mais De 15 dias Sucesso Garantido E vocês ainda Vão ouvir Falar muito bem Desse canal Por aí E o Whindersson Nunes Fez um vídeo Agradecendo A sua marca De 16 milhões De inscritos O vídeo Que já tem Quase 5 milhões De visualizações E 1 milhão De likes Ele fala Sobre os seus fãs E agradece A eles Por chegar Onde chegou Ele agradeceu Os seus fãs E disse Que ele só conseguiu Dar a condição De vida atual Para sua família Por causa Do trabalho dele E por causa Que os fãs Fizeram ele chegar Onde ele chegou E a Cacau Participou De uma publicidade Onde mudou A cor do cabelo Agora ela é morena E disse que 2017 É um ano de mudanças E que a mudança Começou pelo cabelo Ela falou no Twitter Que está adorando A nova cor do cabelo E que está gostando Muito de ser morena Os seus seguidores Adoraram a novidade E publicaram muito Nas redes sociais Dizendo que gostaram Muito do novo visual E ainda falando Sobre a Cacau Ela recém postou Um vídeo Falando sobre Seus novos peitos De uma forma Muito bem humorada Ela contou Como foi a sua Experiência Colocando silicone Vale lembrar Que ela E muitas outras Youtubers Tem colocado Próteses de silicone Ultimamente Bom pessoal Esses foram os babados Dos youtubers De hoje Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar o seu joinha Ele é muito importante Pro crescimento do canal Não feche esse vídeo Pelo amor de Deus Não feche esse vídeo Antes de deixar o seu joinha Deixa o seu joinha Ele é muito legal Deixa aqui também Nos comentários O que você achou Desses babados Qual babados Você quer saber Né Dá umas diquinhas aí Alguns babados Que eu não vi Pro pessoal ficar sabendo Se inscreve aqui no canal Pra você receber Todas as fofocas E notícias dos youtubers Em primeira mão E não esqueça Que a gente se vê aqui Terças, quintas e sextas-feiras Às 8 da noite O youtube não te avisar Não tem problema Se o youtube não te avisar É só você aparecer aqui Terças, quintas e sextas-feiras Às 8 da noite Porque eu vou estar aqui Então Ele não avisou Mas eu tô aqui Compromisso marcado Com vocês Terças, quintas e sextas-feiras Às 8 da noite Eu espero vocês no próximo vídeo Um grande beijo Tchau, tchau